Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho para ver quem vai entrar. Enquanto a gente dá um intervalinho aí. Marcinha já passou o link para vocês. Bom, nós vamos tentar fazer por aqui essa aula sobre a pineal. Se eventualmente não der certo, a gente para e aí eu faço só pelo YouTube sem usar os slides. Então, e aí depois eu mando para vocês os slides, tá bom? Vou posicionar aqui um pouquinho melhor. Vamos lá. Acalmando, então, a nossa mente, apaziguando o nosso coração, para que a gente possa fazer essa conversa, esse bate-papo, essa aula sobre a glândula pineal. Então, oito horas, acho que dá para a gente iniciar, né? A orientação da Marcinha era para que a gente, então, iniciasse às oito e o pessoal que vai chegando depois vai entrando sem problemas, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu queria inicialmente fazer uma oração para que a gente possa dar início, então. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de a gente estar aqui juntos agora, nesse momento, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. Obrigado, Mestre Jesus, fonte de amor e luz, nós possamos, nesse instante, nos conectar, Mestre Jesus, com a vossa sabedoria infinita, a fim de que nós possamos captar todas as vossas orientações e que, dessa forma, nós possamos transmiti-las às pessoas, que cada um de nós possa ser um canal, Mestre Jesus, da manifestação do vosso amor divino e, dessa forma, possamos cumprir a nossa missão, nesse planeta Terra, Mestre Jesus. Obrigado, Mestre Jesus, agradecemos a todos os nossos mentores espirituais que nos auxiliam, nos protegem, nos orientam, aos nossos amigos intergalácteos. Nós estaremos falando de um tema bem interessante hoje, em relação a toda essa parte da espiritualidade e, também, dos seres de outras orbes, né? Então, que a gente possa tentar entender um pouquinho sobre a questão dessa glândula pineal e a forma da gente aprender alguma coisa sobre isso hoje, né? Bom, então, pessoal, começando. Yuri, por favor, encosta a porta para mim. Começando, então, pessoal, nós vamos falar, então, sobre a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula minúscula, pequenininha, dentro do nosso organismo, né? Ela também é chamada de epífise, tá? E ela exerce funções bem importantes, principalmente para nós, que estamos estudando um pouco sobre a questão da espiritualidade. E ela vem trazer, assim, um grande conhecimento em relação a toda essa parte espiritual que envolve a espiritualidade e todas as suas nuances, seus entrelaçamentos aí, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho dela, colocando para vocês que isso é só uma introdução, porque os estudos da glândula pineal, eles ainda estão caminhando, né? Nós temos alguns pesquisadores hoje envolvidos nessa questão da glândula pineal, mas são estudos que estão ainda por vir. Muita coisa ainda está por ser descoberta, estudada, né? Porque realmente a medicina, ela até hoje tem sido um pouco reticente em relação à questão da glândula pineal. Mas a gente pode observar hoje que algumas faculdades de medicina já introduziram dentro da sua grade curricular matérias, disciplinas sobre espiritualidade ou parte de meditação. Então, eles estão tendo um sinal de alerta de que pode existir alguma conexão um pouco diferente que pode também ajudar na questão das doenças, dos tratamentos, principalmente em relação às doenças do campo mental, né? Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre tudo isso hoje, tá bom? Bom, então, para a gente se situar, eu coloquei aqui esse slide sobre a embriologia, né? A presença da glândula pineal ou tecidos compatíveis com pinealócitos aparece na escala evolutiva, então, a partir dos peixes. Então, o que são esses pinealócitos, né? Os pinealócitos, eles são células primárias, ou seja, células antecessoras das glândulas, da glândula pineal. E essas células pinealócitas, elas têm uma, vamos dizer assim, uma mesma função do que a pineal. Ou seja, elas respondem aos reflexos da luz, assim como a glândula pineal. E como toda a questão de evolução, essas glândulas também aparecem na escala evolutiva, lá ali nos peixes, e a gente vai evoluindo, então, até chegar no homem, né? Então, olha, nas salamandras, serpentes, tartarugas e aves, coexiste com o chamado órgão parapineal. Tendo células fotorreceptoras em seus tecidos, ela regula a biosíntese da melatonina, possuindo capacidade, então, de gerar os ritmos circadianos. Então, como que funciona isso? Essas células, os pinealócitos, ou dentro da própria glândula pineal, são células fotorreceptoras, ou fotossensíveis. Ou seja, ela sofre a ação da luz e, através da ação da luz, é estimulado a produção ou inibição do hormônio que a glândula pineal produz, que é a melatonina. Então, a gente sabe que o estímulo da luz, ele inibe a melatonina. Por isso que, durante o nosso sono físico, quando nós dormimos com toda a luz apagada, né? Do nosso quarto, o máximo de escuro possível, nós estamos propiciando uma vantagem para que essa glândula pineal trabalhe mais ali, durante o processo noturno, e a gente produza mais melatonina. E eu vou depois falar um pouquinho sobre a melatonina, né? Sobre a ação desse hormônio. Então, é importante entender que a glândula pineal, a atividade dela está relacionada ao ritmo circadiano, ou seja, o ritmo dia-noite, 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 né? Então, durante o dia, nós temos uma inibição dessa glândula pineal e, à noite, então, pela ação da falta de luz, essa glândula pineal é estimulada e produz, então, o hormônio melatonina. Aqui é um corte do cérebro, né? Para a gente ter uma ideia, então, de onde se situa essa glândula pineal. Então, a gente pode ver, olha, o córtex cerebral, ele está num corte que a gente chama sagital, ou seja, cortado ao meio, né? E olhado de frente, aqui a gente observe as estruturas, né? Essa estrutura maior, então, que nós temos aqui, mais rosada, né? Um volume grande, é o nosso córtex cerebral. Logo abaixo desse córtex cerebral, nós temos essa estrutura meio arredondada, em forma de meia-lua, que é o corpo caloso. Depois, embaixo, nós temos a glândula pineal, que é essa ervilinha aqui, né? Está representada em roxinho, nesse slide. É uma glândula bem pequena, né? É a glândula pineal. À frente da glândula pineal, nós temos a glândula pituitária, ou hipófise. Ela fica bem nessa região, dentro de uma cavidade óssea. É uma cavidade óssea que forma como a sela de um cavalo, uma sela mesmo de cavalo, né? E essa glândula repousa dentro dessa cela, tá? É a glândula hipófise, então. Então, isso só pra gente ter uma ideia da localização da glândula pineal em relação ao nosso corpo. Como é que nós vamos saber, sem olhar lá dentro, o cérebro, aonde mais ou menos essa glândula se situa dentro do nosso cérebro? Então, se nós traçarmos uma reta que vai, olha, daqui desse ponto entre as sobrancelhas, que é tido como nosso terceiro olho, né? Até a parte de trás do nosso osso occipital. Coloquem a mão no osso occipital. Vocês vão sentir que ele tem uma depressão, né? Ele faz um buraquinho ali, tá? Então, se nós traçarmos uma reta que vai dessa parte, então, entre as sobrancelhas até o osso occipital, né? Então, é uma reta inclinada, tá? E uma outra reta que vai do nosso chakra coronário pra baixo, na intersecção, então, do nosso chakra coronário com essa reta que vai entre as sobrancelhas até a fossa occipital, nessa intersecção é onde está se localizada a glândula pineal. Então, só pra que a gente tenha uma ideia, mais ou menos, aonde ela se localiza, tá? Atrás, né? Essa estrutura um pouquinho mais posterior é a estrutura do cerebelo, tá? Que é o órgão responsável, né? O centro responsável pelo nosso equilíbrio, equilíbrio físico mesmo, né? Nesse diapositivo, eu coloquei a figura, então, representada da glândula pineal pra que a gente tivesse uma ideia, então, da localização, né? Então, olha, a gente pode observar, né? Aqui, bem central, superior, nós temos o chakra coronário, tá? O que é chakra, primeiro, né? O chakra são pontos de encontro de energia, então, são pontos que absorvem e que também exalam energia, tá? O chakra coronário é aquele que fica bem no topo da cabeça. A região aonde a gente tinha aquela coroa, né? Que era feita no cabelo, com os padres, né? Representava a região do chakra coronário, tá? Ele chama coronário porque vem de coroa, tá? Bem na frente, na nossa testa, entre as sobrancelhas, nós temos, então, o nosso chakra frontal, tá? Então, o nosso chakra frontal, né? Ele está aqui, localizado, tá? E a glândula pineal, então, ela está aqui, ó, na linha que vai do chakra coronário pra baixo e do frontal até a linha occipital. Nessa intersecção, nós temos a nossa glândula pineal ou epífise, tá ok? Esse diapositivo é só pra eu lembrar de falar pra vocês um pouquinho da melatonina. O que é a melatonina? Então, a melatonina, ela é um hormônio que é produzido pela glândula pineal. E esse hormônio, ele é responsável por controlar o nosso ritmo circadiano, ou seja, o nosso dia-noite, o nosso sentido de perceber o dia e a noite. Como que funciona isso? A luz do dia faz, então, um processo de inibição dessa glândula pineal e a melatonina, então, deixa de ser produzida durante o dia. À noite, quando nós estamos em repouso, pela falta de luz, aquelas células fotorreceptoras da nossa glândula pineal, elas são, então, estimuladas e ela passa a produzir esse hormônio que é a melatonina. Melatonina, ela tem sido bem estudada agora, recentemente, né? Porque ela parece estar envolvida com grandes questões em relação à nossa parte do nosso psique. Ou seja, quando eu tenho um nível de melatonina adequado, eu consigo dormir adequadamente, repousar adequadamente. Então, a melatonina funciona também como um calmante, entre aspas, né? Ela proporciona para mim um descanso melhor do meu corpo físico e do meu campo mental. A melatonina, ela também age em relação a toda a parte da sexualidade, né? Ou seja, quando a glândula pineal não havia sido estimulada, né? Nós ainda não estávamos despertos no nosso sentido de puberdade. Quando ela começa a receber os estímulos hormonais, ela passa a se desenvolver e aí, então, desencadeia o processo de puberdade. Tudo isso foi bem interessante porque quem trouxe para a gente esses conhecimentos aí iniciais dentro da doutrina espírita foi o espírito de André Luiz, que todos nós já estamos, assim, bem familiarizados com ele, né? Através dos vários livros que André Luiz nos trouxe, né? Mas ele trouxe para a gente alguns conhecimentos muito importantes em relação à glândula pineal que até então a gente não tinha, porque a medicina achava que era só uma glândula sem muita função dentro do nosso organismo. E hoje a gente sabe que ela desempenha um papel muito importante em toda essa parte psicológica aí, né? Perturbações da nossa psique podem estar relacionadas a alguns problemas também na nossa glândula pineal. Então, processos, por exemplo, depressivos, né? A questão das convulsões pode estar relacionada com alguns problemas em relação à produção de melatonina e a alteração da nossa glândula pineal, né? Então, a melatonina é hoje um hormônio um pouco mais conhecido, não totalmente, né? Um pouco mais conhecido, mas que traz para a gente algumas situações importantes e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar especificamente da mediunidade e atuação da pineal em relação à nossa mediunidade. Por isso que é interessante que quando a gente vai então para o repouso noturno, vai dormir, né? A gente procure colocar então o ambiente o máximo possível sem luz, escuro, para que essa glândula então produza mais melatonina e proporcione para a gente um descanso do nosso corpo físico melhor, mais completo, né? Esses estudos, né? O professor Nubor Facuri, eu vou citar aqui também, é um neurologista, um neurocirurgião lá da Unicamp, né? Estuda bastante isso, né? Assim como outros cientistas também, né? Então, eu coloquei para vocês aqui uma fala do professor Nubor Facuri. O professor Nubor Facuri, ele, como eu coloquei para vocês, ele é um neurologista extremamente renomado, né? E eu tive, assim, o prazer de tê-lo como professor na faculdade. Ele era professor da carreira de neurocirurgia lá da Unicamp, né? E eu fui aluno da medicina lá da Unicamp e o professor Nubor Facuri deu algumas aulas para mim, né? Então, para mim, como espírita, era bem bacana e interessante estar tendo aula com uma pessoa que estudava e falava sobre alguma coisa que não era tão pesquisada e não era tão dita nos meios acadêmicos, né? Para ter uma ideia, o professor Nubor Facuri, ele fundou lá em Campinas o Instituto do Cérebro. É um instituto voltado às experiências ou às pesquisas neurocientíficas, né? Relacionadas também com a parte mediúnica. Então, é bem interessante, né? A espiritualidade ou espiritualização, né? Então, coloquei aqui, olha, vocês podem acompanhar no slide, né? A literatura espiritual há muito vem dando destaque para o papel da pineal como um núcleo gerador de irradiação luminosa, servindo como porta de entrada para a recepção mediúnica. Olha que interessante e que bonito, né? Ele coloca para a gente, então, que a nossa glândula pineal, ela irradia uma certa luminosidade que identifica ela como uma glândula relacionada aos processos mediúnicos. Como a pineal é sensível à luz, não será de estranhar que possa ser mais sensível ainda à vibração eletromagnética. Sabemos que a irradiação espiritual é essencialmente semelhante à onda eletromagnética que conhecemos, compreendendo-se assim a sua ação sobre a pineal. Olha que interessante. Então, a gente sabe que nos processos mediúnicos se gera um campo eletromagnético, né? Isso já foi estudado, já foi registrado através de tomografias, de ressonâncias magnéticas, né? Atuação mediúnica no médium e retratado isso através de exames, né? Para ver a ação do campo eletromagnético em cima da glândula pineal, né? E ele coloca, então, para a gente que essa glândula pineal, ela é sensível à luz, mas ela é sensível também à vibração do campo eletromagnético. E aí o professor coloca para a gente. Olha que bacana. Olha que bacana. Aqui, ele coloca para a gente que como essa glândula também é sensível à ação eletromagnética e a ação espiritual provoca uma ação eletromagnética, Então, essa vibração eletromagnética estimula a nossa glândula pineal e dessa forma faz-se a conexão entre o espírito comunicante e o médium, né? Para a transmissão das mensagens, né? Transmissão dos pensamentos, das intuições, mesmo do campo da clarividência, né? De toda essa parte ligada à espiritualidade ou espiritualização. Por que será que, então, quando a gente vai para uma sessão mediúnica, prefere-se que deixe a sala num ambiente um pouco mais escuro ou menos claro, vamos dizer assim? Uma luz, por exemplo, mais azul, azulada, uma luz que dê um certo grau de penumbra ao ambiente. Por que a glândula pineal vai estar mais facilmente ativada naquele processo? Isso não quer dizer que nós não podemos ter comunicações mediúnicas à luz do dia, por exemplo, ou com uma luz clara em cima de você. Pode acontecer da mesma forma, né? É que se facilita, através da liberação desses hormônios pela glândula pineal, se facilita com que a gente entre em um contato maior, um contato mais tranquilo, né? De uma forma mais integral, né? E o professor continua, né? Podemos supor que esse primeiro contato da entidade espiritual com a pineal do médium possibilitaria a liberação de melatonina, predispondo o restante do cérebro ao domínio do espírito. Essa participação química ao fenômeno mediúnico poderia nos explicar as flutuações da intensidade e da frequência com que se observa a mediunidade. Por que que, às vezes, uma pessoa tem uma mediunidade mais ostensiva, o outro um pouquinho menos, né? Não é uma mediunidade, gente, é importante a gente separar isso, não é uma mediunidade mais forte, aquele médium mais forte que o outro. Não, não é isso. É uma capacidade de ter uma abertura um pouco maior para essa mediunidade, né? E, dessa forma, a espiritualidade ter um acesso um pouco melhor. Tudo isso se faz com treino também. Tudo isso se faz através da educação. aquilo que Emmanuel falou para o Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Quer dizer, através do nosso processo de disciplina, de aprendizado, de tentativas, nós vamos nos melhorando cada vez mais. E isso facilita também o nosso processo mediúnico. Então, olha que interessante. No processo mediúnico, também existe a participação da questão química, né? Atuando ali, porque nós temos a produção de melatonina, né? E a parte química também está interagindo e fazendo com que nós tenhamos, então, uma facilidade um pouco maior ou um pouco menor nos nossos processos mediúnicos, né? Ou no nosso processo aí de transição aí de contato com o plano espiritual, né? O professor Nubor Facuri também coloca alguma coisa para a gente em relação àquilo que André Luiz nos trouxe. Então, André Luiz, através de Chico Xavier, trouxe-nos informações inéditas e surpreendentes sobre o papel da pineal, quando observada a partir do plano espiritual. Então, olha que bacana. Sensível às irradiações eletromagnéticas, nossa pineal é um sintonizador dos fenômenos de comunicação mental, mantendo-nos em permanente ligação com todos aqueles que compartilham conosco a mesma faixa de vibração. Nos processos mediúnicos, a aproximação espiritual se vale da pineal para difundir uma mensagem até as diversas áreas cerebrais que ressoam a sua transmissão. Então, tudo parte, nesse processo mediúnico, tudo parte da nossa glândula pineal. Mas, através da glândula pineal, todo o restante do nosso cérebro, ele também é ativado e nós vamos buscar, às vezes, conhecimentos que nós temos dentro do nosso cérebro para facilitar a comunicação ou facilitar que os espíritos possam ter, vamos dizer assim, um baú de informações onde eles podem atuar e a gente tenha um entendimento um pouco melhor daquilo que está sendo transmitido. Nas encarnações que a misericórdia divina nos permitiu transitar na terra, nós nos enredamos em situações onde tivemos oportunidade de cultivar relações afetivas profundas ao mesmo tempo em que fomentamos rivalidades e discórdias das mais variadas consequências. Como a lei divina não exclui ninguém dos reajustes necessários, será através da pineal que iremos encontrar, mais cedo ou mais tarde, aqueles mesmos amores sinceros que nos incentivaram a progredir e os inimigos do passado que nos exigiram saudar dívidas e compromissos. Olha que interessante. Então o professor Nubor coloca para a gente que através da glândula pineal nós estabelecemos ligações energéticas e essas ligações energéticas elas permanecem ao longo de muito tempo até que realmente a gente consiga se afinizar com as pessoas que nós passamos durante as nossas variadas existências aqui. Então quando a gente está aqui encarnado cultivando relações benéficas ou relações que não são tão benéficas com as pessoas ao nosso redor essas relações elas se mantêm no nosso campo eletromagnético e quando nós partimos desse mundo, voltamos numa outra encarnação nós temos impregnado nos nossos campos, no nosso campo eletromagnético dos nossos corpos sutis, nós temos impregnados ali sensações nós temos impregnados energias que farão com que a gente entre em contato novamente com um ou com outra pessoa, situações que possam ser agradáveis para a gente ou não porque tudo isso faz parte de uma grande orientação e de um grande processo de reconstrução através desses processos de ligações anteriores nós podemos nos reafinizar com pessoas que talvez tivéssemos tido alguns contratempos mas agora numa outra situação nós podemos nos reafinizar e melhorar então o nosso campo vibratório impregnando novamente o nosso campo vibratório de vibrações positivas, de vibrações salutares que nos façam conduzir ao nosso processo evolutivo aqui é só um adendo para que a gente veja que a ciência começa a produzir alguma coisa e começa a procurar alguma coisa os cientistas, Vorat e Sen, eles provaram que a glândula pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos essa é uma pesquisa que está publicada na revista científica Nature de 1988 só para a gente ter uma ideia que os pesquisadores estão tendo uma outra visão eu lembro que quando eu estava na faculdade tinha uma professora da nossa área da histologia que era a professora Nora uma pessoa maravilhosa, espírita que formou um grupo de estudantes médicos estudantes de medicina que também estudavam a espiritualidade e ela, a Nora ela dava uma importância muito grande a essa questão da pineal isso lá em 1986 que eu comecei a faculdade olha, esse trabalho é de dois anos depois em 1988 então naquela época ela estimulava a gente a ler e a buscar um pouco mais sobre a glândula pineal porque ela já tinha um conhecimento vindo da parte espiritual que a glândula pineal era uma glândula extremamente importante na nossa questão da espiritualização o professor Sérgio Felipe de Oliveira é um estudioso sobre glândula pineal eu convido vocês para que vocês entrem no YouTube procurem tem palestras maravilhosas do professor Sérgio Felipe sobre a glândula pineal ele é realmente um estudioso e tem uma base um embasamento científico muito grande coloca algumas palestras algumas coisas de uma forma bem fácil natural para que a gente consiga absorver isso então que vocês tenham interesse e busquem um pouco mais sobre essa glândula pineal e o professor Sérgio pode ajudar muito então olha o professor Sérgio realizou diversos exames neurológicos como tomografias e eletroencefalograma em pacientes em transe mediúnico e o que ele queria com isso? ele queria observar as diferenças que aconteciam nas tomografias e no eletroencefalograma quando a pessoa estava sob atuação mediúnica para verificar se tinha alguma coisa palpável alguma coisa científica para mostrar para a gente que a atuação espiritual promovia alterações no campo físico e no campo eletromagnético do então experimentado que era o médium e ele coloca para a gente verificamos a atividade na pineal durante esses momentos ela é uma espécie de antena que capta estímulos da alma de outras pessoas vivas ou mortas como se fosse um olho sensível à energia eletromagnética olha como é importante isso então ele coloca para a gente que a glândula pineal ela é como se fosse uma antena aberta que vai captar energias campo eletromagnético de pessoas vivas ou de pessoas mortas então de pessoas mortas são os espíritos que então vão atuar no momento por exemplo de um transe mediúnico de pessoas vivas às vezes a gente acha que não e ele mostra aqui para a gente que sim nós também podemos exercer influência na vida das outras pessoas no campo mental das outras pessoas vivas então eu hoje com a minha mente imito uma vibração positiva ou uma vibração negativa para uma pessoa e ela através dessa antena vai captar essa energia então por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós dizemos porque nós vamos estar influenciando a vida de uma outra pessoa então é importante que a gente tenha isso em mente para que a gente saiba qual é o nosso lugar no mundo nós temos esse poder de estar interferindo na vida das outras pessoas e dessa forma temos que tomar cuidado se nós vamos estar tendo uma interferência de forma positiva ou uma interferência de forma negativa e as pessoas mortas aqui que interferem também então os espíritos eles interferem no nosso campo eletromagnético de uma forma positiva ou de uma forma negativa então é importante que a gente mantenha um padrão vibratório bom positivo para que a gente sintonize então com energias ou espíritos evoluídos espíritos positivos que nos tragam coisas boas não aqueles que nos tragam energia ou aspectos negativos né então é para a gente ter uma ideia de como essa interferência pode influenciar na nossa vida só um minutinho pessoal eu só não estou sabendo aqui ver se alguém perguntar alguma coisa se aparece para a minha pergunta ou não só um minutinho para eu ver uma coisa aqui pessoal em relação a perguntas né se eventualmente aparecer alguma coisa tudo bem deixa do jeito que está vamos continuar dessa forma depois se tiver perguntas a gente faz mais no final porque como a gente está testando hoje essa forma de apresentar pelo youtube a palestra o bate-papo junto com a expressão dos slides eu não estou conseguindo ainda achar onde eu posso ver algumas perguntas que possam surgir mas a gente tira isso no final então tá bom então nesse outro diapositivo do professor Sérgio né ele coloca pra gente nós vivemos em três dimensões nos relacionamos com a quarta através do tempo a filial é a única estrutura do corpo que transpõe essa dimensão olha que bacana isso né nós vivemos na terceira dimensão nós vivemos em três dimensões e existe as outras dimensões né a quarta quinta né dimensão a glândula pineal o professor Sérgio coloca isso e quando o professor Sérgio coloca isso ele coloca baseado em estudos né em estudos científicos isso que é importante né ele coloca a glândula pineal é a única estrutura do nosso corpo físico que ela transpõe essa terceira dimensão e ela é capaz de captar então informações que estão além da nossa dimensão daquela dessa dimensão física que nós estamos vivendo é a estrutura que nos dá acesso a uma outra dimensão a uma quarta dimensão a uma quinta dimensão isso depende do nosso nível de evolução em alguns momentos né nós vamos perceber no estudo de toda a espiritualidade não só o espiritismo né nós vamos perceber que existem outras estruturas dentro do nosso cérebro né que também são utilizadas para manifestação externa ou seja para manifestação de orientações externas por exemplo os nossos amigos de outros órgãos eles normalmente não trabalham através da pineal eles utilizam um outro centro energético dentro do nosso cérebro né para que eles possam transmitir as suas mensagens mas a glândula pineal ela traz para a gente a oportunidade de nós termos um contato com outras esferas né através de uma estrutura física que é o nosso a nossa glândula dentro do nosso corpo físico que bacana isso né nós pensarmos que alguém numa sabedoria maior quando foi projetar um ser humano colocou alguma coisa dentro do ser humano que ele pudesse ter contato com uma realidade invisível ele pudesse ter contato com uma realidade muito maior ele pudesse ter contato com uma realidade espiritual ou seja aquilo que está numa outra dimensão que bacana né a gente fazer parte desse grande projeto de vida né é interessantíssimo a gente ter esse sentido em relação a essa visão da nossa glândula pineal para que a gente possa perceber que nós precisamos cuidar muito mesmo de nós mesmos né e nós nos descuidamos todos os dias e isso gente são todos nós eu vocês nós nos descuidamos todos os dias né e às vezes impregnamos nosso campo energético de vibrações não tão boas vibrações às vezes menos evoluídas né mas calma porque nós também estamos tentando né todos nós estamos nessa tentativa numa escola terrena procurando aprender alguma coisa pra que a gente possa evoluir e pra que a gente possa chegar um pouquinho mais próximo dessa realidade infinita que a gente ainda desconhece né a gente possa chegar um pouquinho mais perto da amplificação desses conhecimentos maravilhosos que a gente não tem às vezes nem ideia né mas a espiritualidade nos traz um pouco desse conhecimento pra que a gente seja estimulado a estudar aprender a buscar e nesse sentido a gente possa chegar cada vez mais próximo do nosso objetivo né que é realmente nosso processo de espiritualização e de transição nós estamos vivendo agora um momento muito importante nessa transição planetária né onde por conta de todo esse problema que nós estamos vivendo essa pandemia né ocorrem vários e diversos descontroles de equilíbrio do nosso campo energético tanto do nosso campo físico quanto do nosso campo mental né e nós precisamos estar bem vigiantes vigilantes né em relação a esse processo pra que tudo no nosso corpo possa responder de uma forma melhor ou seja nossa imunidade esteja mais alerta esteja mais posicionada mas nós infelizmente ainda não conseguimos manter o nosso equilíbrio de uma forma adequada porque entramos em contato diariamente né e aí até a cada minuto com situações de vida que nos trazem às vezes desconfortos desconfortos físicos desconforto mental e isso acaba abalando nosso equilíbrio físico-químico né e a gente dá então vazão às vezes a atuação de forças energéticas externas como nós vimos no slide anterior né sofremos a ação de vivos e de não vivos né então e toda essa energia que se condensa na atmosfera né que a gente chama de psicosfera como é que está a psicosfera da nossa terra do nosso planeta terra né e o que contribui para a formação dessa psicosfera o que contribui para a formação dessa psicosfera é o nosso campo mental é tudo aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia positivo ou negativo os medos ou a felicidade a angústia a tristeza né a sensação de coragem força de fé tudo isso se condensa para fazer parte da nossa psicosfera né da psicosfera do planeta terra e nós sabemos que a psicosfera desse planeta ela estava assim bem pesada né nesse momento em que nós paramos um pouco existe bastante medo né mas a gente pode perceber que um pouco das coisas ruins foram dissipadas prestem atenção no céu né vocês percebem que existe uma parece que uma leveza um pouco maior né porque alguma coisa está mudando a psicosfera da terra né por isso é extremamente importante que nesse momento a gente mantenha pensamentos positivos pensamentos que tragam força que tragam luz que tragam fé vida né dessa forma nós vamos estar atuando também na nossa pineal no nosso campo vibratório e assim no campo vibratório das outras pessoas e as pessoas ao entrarem em contato com o campo vibratório né do planeta sintonizem mais com a luz e muito menos com a treva então nós temos que trabalhar com o lado positivo para que a gente dê força para essa estrutura positiva para que ela se faça presente em nós né a glândula pineal então faz esse campo essa ponte esse contato entre o nosso mundo aqui físico terceira dimensão com o mundo externo quarta dimensão ou mundo espiritual ou até outras orbes outros planetas seres de outras galáxias né nós temos essa capacidade sim de entrarmos em contato né através do nosso campo telepático tá a nossa pineal pode atuar nessa parte da nossa telepatia e fazer com que nós possamos entrar em contato com mentes brilhantes e possamos trazer então orientações para o nosso dia a dia para o nosso trabalho para aquilo que nós temos que realizar assim também os cientistas né nós temos essa oportunidade né de entrarmos em contato através da holoconsciência com a sabedoria divina e absorver as orientações divinas para que a gente se manifeste essas orientações divinas aqui nessa escola né em transição então então o professor Sérgio estuda bastante isso e coloca para a gente que a pineal é essa ponte maravilhosa que pode estabelecer esse contato e fazer com que nós possamos ser orientados também pelo outro lado né aqui eu quis colocar esse slide porque André Luiz é maravilhoso né André Luiz foi o espírito que nos trouxe a oportunidade de uma nova visão em relação à glândula pineal então André Luiz no livro Os Missionários da Luz André Luiz acho que a maioria sabe mas ele tem uma coleção maravilhosa de livros né a partir de Nosso Lar né Missionários da Luz Mensageiros Os Mensageiros né vários outros livros né dessa coleção e André Luiz traz pra gente as coisas as informações de uma forma bem científica mas de uma maneira fácil e ao mesmo tempo que é necessário pensar pra que a gente entenda bem né então no livro Os Missionários da Luz ele coloca pra gente eu vou ler esses trechos do André Luiz porque acho que assim vale a pena a gente fazer um estudo dessa parte desse livro Os Missionários da Luz então André Luiz coloca pra gente no período do desenvolvimento infantil fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente a epífise a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo ou seja quando a gente é infantil pequeno lá antes da puberdade a pineal ou a epífise ela então contém as manifestações do sexo que vão acontecer depois e aí ele coloca aos 14 anos aproximadamente de posição estacionária quanto as suas atribuições essenciais recomeça a funcionar no homem reencarnado e desperta as funções criadoras olha que importante é o momento da puberdade onde toda essa parte sexual estava adormecida e por um estímulo da glândula pineal ela ressurge ou seja nós passamos a ter a possibilidade criadora em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre o que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento a glândula pineal reajusta-se ao conserto orgânico e reabre os seus mundos maravilhosos de sensações e impressões da esfera emocional entrega-se a criatura a recapitulação da sexualidade examina o inventário de suas paixões vividas em outras épocas que reaparecem sob fatores ou sob fortes impulsos então olha que bacana a partir da puberdade então por um estímulo da pineal ela deixa de exercer o estímulo na sexualidade então ela deixa de reprimir a sexualidade e aí então se manifesta a puberdade com a atuação dos outros hormônios no nosso organismo e ele coloca pra gente o desconhecimento ele fala o neurologista comum não conhece bem ainda a glândula pineal o psiquiatra vai devastar mais tarde os segredos dela os psicólogos que não se interessam por estudo por esse estudo eles simplesmente ignoram então Freud interpretou o devido o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo e na indisciplina congênita da humanidade então a glândula pineal ela vem trazendo pra gente coisas importantes em relação ao estudo mas também coisas importantes pra estimular a gente a procurar a buscar um pouco mais né através do estudo do conhecimento nós vamos ampliando isso e conforme nós vamos estudando um pouco mais nós vamos sendo capacitados pra receber novas informações de um outro patamar então se nós buscamos o estudo nós estamos nos preparando pra receber informações mais adiantadas talvez hoje eu não consiga entender mas talvez amanhã estudando um pouquinho mais uma informação me chegue de outra fonte né e eu consigo entender de uma forma mais adequada né então André Luiz através desse livro Missionários da Luz vem trazer pra gente algumas coisas importantes pra fazer com que a gente reflita sobre a questão da pineal e o que ela pode atuar no nosso campo vibracional na nossa vida né preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão manancial criador dos mais importantes suas atribuições são extensas e fundamentais é a glândula da vida mental olha aqui a glândula de tamanho da ervilha ela é a glândula da vida mental ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continuará a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre então gente ela faz esse acordar da nossa puberdade e a partir dali ela vai estimulando o nosso campo vibracional para que a gente realmente acorde para a vida para que a gente acorde para um sentido maior do que é a vida que nós não somos seres restritos né não estamos aqui restritos ao corpo físico simplesmente somos muito maior do que isso somos um campo energético maravilhoso muito maior e a glândula pineal abre isso para a gente para que a gente possa entrar em contato com esse mundo maravilhoso né e ter e compartilhar desse mundo maravilhoso né pensa que interessante a gente poder ter a nossa sensibilidade mediúnica né trabalhada a fim de que eu possa sentir vibrações positivas que estão ao meu lado possam me abastecer possam me auxiliar possam me dar subsídios para que eu possa conquistar novos conhecimentos ao mesmo tempo que eu aprenda a controlar isso e eu faça uma repulsa a sentimentos negativos a coisas inferiores que eu possa entrar em contato então através do meu desenvolver espiritual ou seja através do meu crescimento espiritual meu processo evolutivo faz com que eu me conecte com essa luz e conectando com essa luz eu trago eu tenho possibilidade de trazer novos conhecimentos para minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor então a glândula pineal ela exerce uma função importantíssima na nossa vida no sentido evolutivo ela faz parte do nosso processo evolutivo então temos que cuidar dela muito bem e cuidar da nossa vida muito bem porque sabemos que nós vamos gerar esse campo eletromagnético e se nós não conseguimos manter um campo eletromagnético positivo nós também não estaremos auxiliando para que essa glândula pineal vibre de uma forma adequada né então aqui continuando do livro Missionários da Luz André Luiz coloca para a gente olha o orientador Alexandre faz as seguintes considerações analisemos a como glândula da vida espiritual do homem segregando energias psíquicas a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino então a glândula pineal ela exerce atuação em todas as outras glândulas ela exerce atuação em todo o sistema endócrino ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade então olha só através de ondas eletromagnéticas do campo vital do campo vibracional né essa glândula pineal ela comanda ondas ou forças subconscientes que vão atuar na minha vida através da minha vontade por isso que quando eu quero alguma coisa não me basta simplesmente querer eu preciso ter vontade de realizar aquilo porque quando eu tenho vontade eu movo todo o campo energético para que se manifeste aquilo que eu quero ou seja para que se materialize aquilo que eu quero aquilo que eu tenho necessidade aquilo que eu estou projetando no meu campo mental né então a glândula pineal ela é capaz de condensar essa energia para que eu possa manifestar ela no campo físico aquilo a situação que eu estou desejando no campo físico então isso parece bacana e bonito mas também é perigoso por quê? porque as coisas negativas que eu penso e que eu também hajo com vontade eu também posso manifestar no corpo físico tinha uma pessoa que falava assim né que quando ela estava com muita raiva ou com muito amor as coisas que ela queria ou que ela desejava naquele momento aconteciam então quando ela tinha uma raiva muito grande e estava pensando em alguma coisa ela materializava aquele pensamento quando ela estava amando muito uma situação né ela também conseguia manifestar aquilo por que será? porque a vontade ela estava impregnada de um campo energético muito forte e condensava a energia fazendo-se manifestar aquilo que a pessoa estava querendo ou trabalhando determinando para se manifestar então olha que importante por quê? quando nós estamos pensando negativo quando nós estamos com raiva quando nós estamos machucados nós estamos gerando um campo vibracional de manifestação de energia e lembra essa energia ela chega até o outro como eu sentado na beira de um lago por exemplo eu estou com uma pedrinha lá no meio do lago e essa pedrinha ela vai formar ondas nessa água essas ondas elas vão se propagando até chegar na margem né da mesma forma elas vão retornando depois ao centro né ou seja as energias que nós vibramos positivas ou negativas elas vão extravasar e vão chegar ao outro vão chegar até a mente do outro de uma forma positiva ou de uma forma negativa então eu posso estar atuando na vida do outro sem nada físico simplesmente mental eu posso estar atuando e o que seria o que será que é mais interessante eu atuar de uma forma positiva para que aquela pessoa consiga vencer que aquela pessoa sinta paz que ela consiga ter energia positiva que ela receba luz ou que aquela pessoa receba energia negativa tenha tristeza infelicidade né lembra tinha uma professora que quando a gente era adolescente que faz muito tempo né ela falava assim pra gente ó quando você aponta pro outro tem três ó apontando pra você né exatamente isso quando nós estamos mandando pensando atuando na vida do outro energeticamente lembrar que nós também estamos recebendo essa energia de volta de uma forma amplificada então que a gente possa sempre doar amor que a gente possa sempre vibrar amor vibrar coisas positivas dessa forma como é que seria o comportamento da nossa antena vibracional lá da nossa glândula pineal com certeza seria maravilhoso né uma antena luminosa né as redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e sob a sua direção os armazéns autônomos dos órgãos olha que interessante desculpe sob a sua direção efetuam-se suprimentos de energias de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos então olha através da glândula pineal né nós estamos emitindo ordens para todas as células do nosso corpo vamos lembrar uma amplitude de pensamento que cada uma das nossas células elas também tem o seu campo vibracional e através da nossa mente da nossa glândula pineal nós estamos atuando nesse campo vibracional de cada uma dessas células então nós podemos sim modificar o nosso campo energético de cada uma das nossas células nós só precisamos ter força energia e vontade para que eu manifeste aquilo então eu posso modificar as coisas do meu organismo porque o meu general está aqui comigo como é que se o meu general está aqui eu não posso transformar a energia das minhas células eu posso sim eu preciso aprender a fazer isso e como é que eu aprendo a fazer isso estudando e colocando gente acima de tudo como nós vimos aí primeiramente a frente o amor se nós colocarmos o amor a frente de todas as nossas ações nós não estaremos errando certamente nós só estaremos acertando e cada vez mais nós vamos ampliar o nosso potencial de enviar energias positivas de determinar processos de cura em mim mesmo fazer a autocura e também enviar vibrações positivas de cura para as outras pessoas continuando André Luiz coloca para a gente enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima tensão do médium estava observando um médium sob atuação espiritual para ver o que ele observava em relação a pineal quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber a glândula minúscula transformara-se em um núcleo radiante e em derredor os seus raios formavam um loto de pétala sublime examinei atentamente os demais encarnados que estavam então na sala em todos eles a glândula apresentava notas de luminosidade mas em nenhum brilhava como o intermediário em serviço porque ele estava sobre ação energética ali da espiritualidade então por isso a glândula pineal dele estava mais vibrante sobre o núcleo semelhante agora a flor resplandecente caíam luzes suaves de mais alto reconhecendo eu que ali se encontravam em em jogo de vibrações delicadíssimas imperceptíveis para mim estrutura estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre André Luiz lembrando quando ele estava encarnado ele tinha sido médico então ele fala que quando ele era médico ele estudou algumas coisas muito rápidas pouquíssimas coisas até porque não se tinha conhecimento em relação a pineal segundo os orientadores clássicos circunscreveram-se as suas atribuições ao controle sexual no período infantil não passava de velador dos instintos então até que as rodas da experiência sexual pudesse deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana então ele coloca pra gente que a medicina falava que ele era só um inibidor dos instintos sexuais até que a pessoa estivesse pronta para ser liberada para que esses instintos acontecessem depois decrescia em força relaxava-se e quase desaparecia para que as glândulas genitais então sucedessem no campo da energia plena então ele fala que a pineal ela segurava essa parte da sexualidade até que as glândulas sexuais mesmo depois de maduras assumissem essa função é isso que a medicina estudava até então minhas observações ali entretanto contrastavam com as definições dos círculos oficiais olha que bacana então ele vê que agora do outro lado né no plano espiritual se abre essa visão dele em observação e ele vê então que a glândula pineal é muito mais do que aquilo que ele tinha estudado daquele conhecimento pequeno que ele tinha tido enquanto estava encarnado como médico né como recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio olha que bacana como recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio aguardei Alexandre para elucidar-me findo o serviço ativo então ele teve que ter a paciência de esperar passar tudo para que o orientador Alexandre pudesse falar para ele o que tinha acontecido explicar para ele tudo aquilo que ele tinha presenciado né e aí ele fala então conheço-lhe a perplexidade falou o instrutor também passei pela mesma surpresa no outro tempo a epífise é agora uma revelação para você não se trata de órgão morto segundo velhas suposições prosseguiu ele é a glândula da vida mental então olha a importância que o Alexandre coloca para a glândula pineal ele fala simplesmente ela é a glândula da vida mental né então continuando ainda no mesmo livro né missionários da luz ele coloca para a gente a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino ligadamente através dos princípios eletromagnéticos do campo vital comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade as redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares sob a sua função efetuam-se suprimentos de energia psíquica a todos os armazéns autônomos dos órgãos como nós já vimos nos slides anteriores né manancial criador dos mais importantes suas atribuições são extensas e fundamentais vou ler de novo esse pedacinho manancial criador dos mais importantes suas atribuições são extensas e fundamentais na qualidade de controladora do mundo emotivo sua posição na experiência sexual é básica e absoluta de modo geral todos nós agora ou no passado viciamos esse foco sagrado de forças criadoras transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal então o que ele fala pra gente que por todas as nossas encarnações nós acabamos maculando esse centro energético e por vezes nós sofremos algumas atuações porque nós tivemos esse desequilíbrio em outras situações por isso que hoje como nós temos um certo conhecimento estamos aprendendo alguma coisa sobre isso a gente precisa tentar manter o mais possível a nossa mente em paz nós precisamos buscar esse equilíbrio gente então a gente precisa arrumar alguma forma de ter como se fosse um despertador mas quando você estiver prestes a errar toca uma sirene dentro de você e você consegue mudar o seu padrão vibracional mas nós precisamos ter domínio sobre isso e não é fácil eu sei que não é fácil nós muitas vezes não conseguimos ter esse domínio na hora que nós precisamos ter a gente consegue enxergar só depois que passou a situação mas nós temos que tentar 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 e tentar e tentar de novo porque certamente nós vamos conseguir um dia nós vamos conseguir e a gente vai estar chegando muito mais perto disso né divorciados da lei do uso abraçamos o desegramentos emocionais viciações viciações das energias geradoras carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvairios em reflexões do menos preso a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras a perversão a perversão do nosso plano mental consciente em qualquer sentido da evolução determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente encarregado de execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas a vontade desequilibrada desregula o foco das nossas possibilidades criadoras olha só o que ele fala pra gente ele fala que toda nossa viciação mental né os nossos compromissos morais eles atuam no nosso na nossa pineal né esse potencial sagrado que a gente tem e ele com o hope esse potencial sagrado e faz com que aí a gente vá sofrer algumas alterações em alguma parte ele coloca pra gente que essas ações também tem ação lá no nosso material genético que vai determinar algumas alterações genéticas ou mutações que vão fazer com que às vezes a gente gere por exemplo uma criança com algum problema genético alguma coisa assim então o nosso santuário divino ele está perturbado ele está sob a ação de energia negativa e a gente acaba então por manifestar isso de uma forma física né segundo o físico espiritualista Valdir Aguilera os pensamentos são em radiações ondulatórias produzidas por vibrações do espírito encarnado ou desencarnado o ambiente líquido onde a pineal está localizada de certa forma facilitaria a captação dessas ondas vibratórias por outro lado os cristais de apatita que essa glândula contém são capazes de captar campos eletromagnéticos é provável que seja então a interação desses dois fatores ou seja o meio líquido e os cristais de apatita que fazem a pineal atuar como uma verdadeira antena vibrátil e essa antena será tanto mais sensível quanto maior for o conteúdo de apatita então ou seja à medida que a gente vai trabalhando a nossa glândula pineal com o nosso campo mental nós vamos aumentando as potencialidades da nossa antena vibrátil e dessa forma nós vamos aumentando também as potencialidades do nosso campo mediúnico as potencialidades de eu entrar em contato com outras realidades não só essas que nós conhecemos aqui ao nosso redor que fazem parte ainda do nosso plano né o plano espiritual mais próximo de nós mas também seres de outras galáxias né seres viventes em outros planetas né os chamados extraterrestres né nada mais são irmãos como nós vivendo em outros planetas com uma outra roupagem porque o planeta é diferente né mas fazemos parte de uma grande família né e nós certamente um dia vamos também fazer parte de um outro planeta de um outro lugar né no evangelho segundo espiritismo né Kardec coloca isso pra gente né Jesus coloca pra gente né no meu mundo há muitas moradas né então com algumas conclusões nós vamos encerrando por aqui essa nossa parte né e eu coloquei pra gente então olha a nossa conduta mental ou seja o nosso pensamento ele se propaga por meio de ondas vibratórias e é causa preponderante do nosso equilíbrio físico e espiritual então olha gente o nosso campo mental o nosso pensamento ele se propaga e ele faz com que a gente tenha um equilíbrio físico e espiritual ou não porque que ele é um fator preponderante lembra da história da onda que se propaga na água ela vai bate na margem e volta pra mim então se eu tenho um pensamento positivo um pensamento de felicidade de carinho um pensamento de harmonia um pensamento que quer que o outro progrida que abençoa a vida do outro esse pensamento ele se propaga até o outro bate no outro é absorvido e o restante daquele pensamento vem até mim e me completa também então eu também estou utilizando daquela energia positiva que eu vibrei pelo outro por que então vibrar coisas negativas né eu tenho que vibrar paz vibrar luz vibrar amor vibrar carinho pra que eu saiba que eu estou em comunhão com a grande vida do universo e a grande vida do universo está em comunhão com aquele outro que está ao meu redor então como é que eu posso estar em comunhão com a grande vida do universo se eu não comungo do outro se eu tenho raiva rancor repulsa pelo outro se eu sinto esse tipo de sentimento preciso fazer uma revisão interna e olhar o que está errado dentro de mim o que eu preciso mudar pra que esse campo vibratório meu também mude que eu possa ser uma nova pessoa nossos pensamentos conduz o nosso sistema de distribuição de energia através do nosso pensamento nós vamos conduzir a energia de uma forma positiva ou de uma forma negativa eu posso conduzir luz ou eu posso conduzir treva o que é que eu quero quero conduzir uma luz quero que o outro enxergue a luz ou eu quero distribuir coisas negativas centros vitais desequilibrados obrigarão a alma a permanência nas situações de desequilíbrio então olha que bacana aqui centros vitais desequilibrados o que são esses centros vitais os centros vitais são os nossos chakras são as áreas de concentração de energia nós temos os nossos sete chakras principais que são o coronário o frontal o laríngeo o cardíaco o plexo solar o básico e o genésico esses são os chakras principais e temos os secundários também palmas das mãos os pés a parte posterior então se esses centros vitais energéticos estiverem desequilibrados a gente não consegue manter um equilíbrio geral do nosso corpo físico nem do nosso campo mental e espiritual então é importante que a gente cuide também dos nossos centros vitais a nossa glândula pineal ela reflete o nosso centro coronário que é um centro energético um centro vital para que eu receba as vibrações vindas do alto as vibrações vindas da espiritualidade maior as vibrações vindas de Deus elas vêm através do meu chacra coronário então eu preciso estar com o meu chacra coronário limpo para que eu consiga absorver essa energia e essa energia então passa para o meu laríngeo cardíaco e dessa forma para todos os outros chakras mas se eu tiver algum chacra bloqueado com uma energia pesada negativa essa energia será interrompida e eu não consigo dar propagação para essa energia positiva dentro de mim mesmo então prestar atenção sobre isso procurar alinhar os seus chakras como é que eu faço isso como que eu alinho meus chakras como que eu deixo os meus chakras equilibrados existem técnicas físicas com materiais físicos e o campo mental como é que eu posso fazer isso de uma forma mais fácil mentaliza mentaliza uma luz girando no sentido horário nos seus chakras e dessa forma você vai equilibrando através da água no banho por exemplo você mentaliza que a água do chuveiro que está caindo sobre você que ela tem uma energia potencial para equilibrar os seus chakras e você vai sentindo aquela energia isso tudo faz com que a gente possa se aproximar do equilíbrio que a gente dessa forma possa chegar mais próximo do nosso campo vibracional de luz de paz de amor para que a nossa pineal esteja de uma forma tranquila vibrando positivamente e dessa forma mantendo esse equilíbrio nós também vamos manter um equilíbrio de uma forma emocional uma forma psíquica uma forma mental então seremos muito mais ligados à luz à espiritualidade divina se nós estivermos em comunhão com essas energias positivas e aqui para terminar gente coloquei para vocês só a figura do cérebro que é o nosso grande computador capaz de captar e emitir energia então o nosso cérebro emite energia em todos os sentidos em todas as direções então nós podemos ordenar esse tipo de energia para direcionar energias de forma positiva para aqueles que estão ao nosso redor e mesmo aqueles que estão muito à distância a gente faz muito isso nos processos de cura de tratamento pessoas que ligam que pedem oração pedem pensamentos positivos energia e a gente faz mentalizações o que nós estamos fazendo com isso trabalhando através do nosso campo vibratório eletromagnético através da nossa pineal e enviando energias positivas para aquelas pessoas que têm necessidade ou que manifestam essa necessidade e coloquei também a figura do nosso André Luiz para que a gente possa lembrar que ele foi um marco dentro da espiritualidade do espiritismo dentro da espiritualidade e também da medicina interessante né um médico que depois de passado para o plano espiritual nos traz conhecimento para que hoje a gente possa estudar um pouquinho mais e aprender um pouco mais em relação a uma parte física que reflete toda a parte espiritual né então acho que o que eu tinha para passar para vocês sobre a pineal é isso é maravilhoso poder estar aqui com vocês né estudando um pouquinho em relação a esse tema e muito mais a essa parte da espiritualidade né toda vez que a gente se comunga de pensamentos em relação à espiritualidade nós nos colocamos mais próximos de Deus e nós nos colocamos mais próximos de nós mesmos do nosso Deus interno do nosso Cristo interno e como somos todos parte de um só nós nos conectamos com a luz que está dentro de cada um de vocês né então que vocês possam expressar cada vez mais essa luz da pineal de vocês né é para que vocês comunguem desses pensamentos de paz de amor é consigam é encontrar essa orientação é de uma forma que possa transmitir também as pessoas que estão ao seu redor principalmente os seus familiares aqueles que estão convivendo com vocês no dia de hoje né porque fazem parte do seu processo evolutivo também se estão com vocês eles fazem parte então do seu processo evolutivo tá então eu vou encerrar por aqui quero agradecer então a oportunidade de estar aqui não sei se eu vou conseguir na hora que desligar essa parte ter acesso a algumas perguntas mas se a gente não conseguir pessoal essa foi uma primeira experiência que eu fiz assim pelo YouTube né vocês podem passar perguntas para mim pelo WhatsApp né vocês tem meu número aí eu estou no grupo do do ed também mas é 996541222 vocês podem perguntar eu vou respondendo durante a semana também né sem problema nenhum eu vou tentar desconectar aqui essa parte e vou ver se apareceu um chat alguma coisa alguém quiser perguntar alguma coisa eu estou às horas se não conseguir a gente responde depois pelo WhatsApp tá bom boa noite então e obrigado o o o o все o o o o o em termos